O presidente Lula sancionou a lei que considera agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias como profissionais de saúde. Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias passam a ter o direito, por exemplo, de acumular cargos públicos. Segundo o governo, para este ano está prevista a destinação de cerca de 10 bilhões de reais para o fortalecimento do trabalho de atenção básica à saúde. Um aumento de 27% em relação ao ano passado. A ministra da Saúde destacou o papel desses agentes no SUS, o Sistema Único de Saúde. Estamos ainda numa epidemia de emergência de Covid-19, em que as vacinas contribuíram tanto. E eu acho que a força dos agentes de saúde foi e continuará a ser fundamental, pensando aí o futuro da saúde do Sistema Único de Saúde. A nova legislação pode beneficiar 61 mil agentes de combate às endemias que exercem o trabalho de prevenção de doenças como dengue, zika e chikungunha. E 265 mil agentes comunitários que atuam no campo da saúde da família em ações domiciliares, comunitárias, individuais e coletivas. Há 18 anos trabalhando como agente comunitário de saúde no Distrito Federal, Hermelina diz que o reconhecimento como profissional de saúde vai trazer melhores condições de trabalho. Até então a gente era considerado como trabalhadores da saúde, não profissionais. Isso implica em várias questões, inclusive na nossa insalubridade. Na cerimônia, o presidente Lula parabenizou os profissionais e disse que a sanção da lei representa uma conquista para a categoria. Parabéns pela conquista de vocês, porque a luta é que faz a lei e sem luta a gente não conquista nada. Um abraço. Parabéns aos agentes comunitários de saúde.